Para de mandar mensagem para nós Nem para nós, só pra provocar Para de falar de mim pra seus amigos Inventando assuntos pra me logiar Para de sempre ocupar os meus problemas Sua vida é corrida, tem do que cuidar Para de beijar do jeito que eu adoro Que eu não tô podendo me apaixonar E se eu gostar, você me aceita Você me aceita pra vida inteira Já imaginei aqui nosso apartamento E os filhos cresceram E eu acho que a gente se apaixonou E um beijo na gente me desviou Parece que a gente já tá dependente do outro Isso é amor Você me sorriu e a vida mudou E a nossa história só começou Parece que a gente já tá dependente do outro Isso é amor Isso é amor Para de sempre ocupar os meus problemas Sua vida é corrida, tem do que cuidar Para de beijar do jeito que eu adoro E eu não tô podendo me apaixonar E se eu gostar E aí você me aceita pra vida inteira Já imaginei aqui nosso apartamento E os filhos cresceram E os filhos cresceram Eu acho que a gente se apaixonou E um beijo na gente me desviou Parece que a gente já tá dependente do outro Você me sorriu e a vida mudou Você me sorriu e a vida mudou E a nossa história só começou Parece que a gente já tá dependente do outro Isso é amor Eu acho que a gente se apaixonou E um beijo na gente me desviou E um beijo na gente me desviou Parece que a gente já tá dependente do outro Isso é amor Você me sorriu e a vida mudou E um beijo na gente me desviou E o coral mais lindo do Música Boa Vai soltar a voz Cantar pra gente assim, ó Vai, vai Que delícia a música boa Sejam bem-vindos A noite tá apenas começando, tá bom? Vamos juntos, vem assim, ó Isso é amor Amor, amor Isso é amor Isso é amor